E no fim de semana chegou ao Rio de Janeiro o primeiro carregamento de ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca Oxford. A quantidade de material é suficiente para a produção de 2,8 milhões de doses de imunizante. O primeiro lote de ingrediente farmacêutico ativo da vacina da AstraZeneca Oxford chegou no sábado ao Rio de Janeiro no Centro Tecnológico de Vacinas de Biomanguinhos, na Fiocruz. São cerca de 90 litros de IFA, quantidade suficiente para a produção de 2,8 milhões de doses de imunizantes. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, estavam no local. Agora, a Fiocruz vai enviar amostras do material para controle de qualidade. O resultado deve estar pronto na quarta-feira e logo em seguida haverá uma pré-validação para garantir que o processo esteja adequado para a produção da vacina. Feito isto, os primeiros lotes vão passar por análise da Anvisa. A Fiocruz vai receber outros dois lotes nos dias 23 e 28 de fevereiro. A expectativa é de que haja material suficiente para a produção de 15 milhões de doses ainda este mês. A vacina deve ser entregue ao Ministério da Saúde em março. Está previsto um milhão de doses na semana de 15 a 19 de março. A Fiocruz tem a meta de produzir 100 milhões de doses até julho. De acordo com a Fiocruz, a capacidade é produzir 700 mil doses por dia. No final de março, uma segunda linha vai entrar em operação, o que vai permitir o envase de mais de um milhão de doses por dia. A Fiocruz tem a meta de produzir 100 milhões de doses por dia.